Olá pessoal, boa tarde. O solzinho agora deu o ar da graça. Choveu na madrugada todinha. Até de manhãzinha estava chovendo. É bênção, né? A chuva. Mas o solzinho também é bom, né? Então, resolvi fazer esse vídeo para poder mostrar como está o desenvolvimento dos meus girassóis. Apesar do tempo chuvoso, graças a Deus eu estou reagindo bem. Eu vou mostrar para vocês. Tem bastante casca de frutas, de legumes, farinha de osso. Eu adubei bem esse solo e eu coloco bastante cascas também. Que nem eu falei de legumes, de frutas, cascas de ovo. Olha o tamanho dessa mudinha, que linda. E é isso. Agora, aguardar, esperar o desenvolvimento. E se Deus quiser, logo, logo, vai ter bastante flores para perfumar e para enfeitar aqui o meu cantinho. E é isso, gente. Quis compartilhar com vocês. Se Deus quiser, logo, logo, como eu falei, vai ter bastante flor. E aí eu vou poder fazer mais vídeos. Gratidão. Tamo junto aí. E aí E aí E aí E aí O que é isso?